Música Música Oferecimento Montana A carne que é boa demais Música Começando mais Varena Montana Pra todo o Brasil Direto de São Paulo Aqui do Vila Calta Aê gente Hoje o pau vai cair a foia Aqui tem moda de viola de primeira Tem cacique pajé Ê duplão Andrezinha ali no violão Tem um peninha, a pena de Ribeirão Preto Tem aqui o Bob Robson Tiago Viola e o parceiro ali Lá de Curitiba Paraná Tem Paranáense aqui do lado esquerdo E aqui tá Esse programa gente Já é uma audiência Do Brasil inteiro O pessoal gosta de assistir porque aqui tem alegria Tem história A gente conta Fala a verdade da música sertaneja Aqui não tem Aqui não tem aquele negócio que vocês falam aí Fake news Aqui Sem conversa Vambora Começando esse programão Que tá quebrando tudo Juntamente com o cacique pajé Estamos aí Aqui Deus é supremo Na aldeia O índio fala Tupã Graças a ele Trago o abração do cacique E o abração do pajé Olha eu vou te falar Que emoção de estar recebendo vocês no meu programa hoje Porque Já fazia tempo que eu queria que vocês viessem aqui no meu programa Até porque Eu sou fã de vocês Vocês fazem parte da minha história Vocês fazem parte da história da música sertaneja É verdade E recentemente A gente perdeu um radialista famoso aí Que foi o Foi O Cebetio O Cebetio E a gente vai perdendo a cultura da música sertaneja E ela não vai sendo exposta na mídia Então esse programa aqui A gente pode homenagear O Cebetio Que tanto Tanto Contribuiu Para a música Seria assim O Cebetio O Silvio Santos No rádio Com certeza Eu acho que outro apresentador Igual o Cebetio Para a rádio Não tem como comparar Bom Agora vamos fazer já com essa pergunta O pessoal vai estar vendo dois índios aqui no meu programa Por qual o motivo De vocês Ter essa Essa característica De se vestir E cantar música sertaneja Para o Brasil Olha Nossa dupla Pode dizer que nasceu Em Rondonoplo A gente conheceu um pessoal Que gostava demais De modo de viola E aí caímos na mão Dos Tunic e Tinoco Quando o Tunic e Tinoco Viu nós cantar Falou Não tem nada a ver Índio e Caiapó Porque os caiapós De lá de Rondonoplo Naquela época Um abraço pessoal De Rondonoplo Inclusive O Usen Que é lá de Os Independentes Essa tribo acabou Então Já que não tem nada a ver Eu divulgava demais A tribo Sempre Toda a dupla que eu fazia Punha o índio e os caiapó O Tunic e Tinoco Falou Não tem nada a ver Índio e Caiapó Índio e Caiapó É uma tribo Lá dentro da tribo Tem um cacique E tem um pajé Esse é que é o nome de vocês Cacique e pajé Vambora Quebra tudo o Brasil Moro num lugar abençoado Tem verde por todo lado Sobre o céu do interior Oh, delegados policiais São meus amigos Eu aqui tenho comigo A justiça a meu favor Aqui não tem Lombada sobre o asfalto E o edifício mais alto É a torre da matriz Não há violência Como nas grandes cidades O povo tem amizade Só se vê gente feliz Aqui se ouve a seis horas Todo dia Na igreja Ave Maria Bate o sino sacristão Na minha mente Vou contando as badaladas Que se perde com as pancadas Do meu frágil coração E em seguida E em seguida Cai a noite com seu manto Naquele momento santo O sol perde a sua luz Ergo a cabeça Sai enxergando no infinito O rosto santo e bonito Como a face de Jesus Cacique pajé emocionando Nosso Brasil Essa música raiz Essa música maravilhosa É os índios mais queridos do Brasil Ainda existem os sinais Que foi um dia Uma antiga ferrovia Preservaram a estação Ninguém mais viu O trenzinho No trilho de aço Para mim falta um pedaço Da história A tradição Mas a si mesmo Sou focado Sou focado Por saudade Eu tenho a felicidade Sobre um povo Tão gentil Meu lugarejo Muito humilde Se destaca É um pontinho No mapa Do retrato Do Brasil É um céu na terra O lugar Onde nasci Tenho certeza Que Deus mora aqui É um céu na terra O lugar Onde nasci Tenho certeza Que Deus mora aqui Salve de palmas pro Cacique Pajé Obrigado Um abraço pessoal Pessoal do Mato Grosso Pessoal da região Do Rondonópolis Pessoal A tribo caiapós Os índios Do Brasil inteiro A gente que homenagear Vocês hoje Através dessa dupla Tão querida do Brasil Você está cantando aqui Você está emocionado É que a música Ela emociona a gente Juliano A gente que gosta Tanto da música A gente canta Com o coração Que bacana Eu estava observando É porque isso acontece Com os verdadeiros artistas Eu às vezes Eu canto até de olho fechado Porque eu quero sentir a música É Essas pessoas A música que não tem Que não passa emoção Que não tem emoção Que às vezes o cara canta Para ver a pateia Aplaudir Já dizia o final Do Zé Rico Que quando ele estava cantando Ele é muito meu amigo O Zé quando eu cantava Ele não cantava com o olho aberto Ele cantava com o olho fechado Ele fala Se tiver uma Cem mil pessoas Eu canto do mesmo jeito E eu também faço isso Do mesmo jeito Acho que é um dom Que Deus dá para a gente Porque muita gente Gosta de ser reconhecido Lógico A gente trabalha para isso Mas quando o cara É verdadeiro artista A gente canta para a gente também E uma música fantástica Parabéns Mais uma vez uma salva de palmas Obrigado Vamos falar agora De uma outra dupla Que história Canta demais São Paranaenses também E eles tem Dois irmãos Eu conheço eles Já fizeram tanto sucesso Nesse Brasil Já tiveram aqui no meu programa Algumas vezes Mas assim É uma dupla fantástica O estilo de cantar É diferenciado Tem um dom Mesmo De interpretação Você está ali Na mesma praia Do Chitãozinho Chororó Do Durval e Davi Cantando Vocês cantam muito Muito obrigado Você é fã nosso Muito fã mesmo E vocês cantam bonito Obrigado Bob Robson aqui No Arena Montana Obrigado Obrigado por convidar a gente Para estar mais uma vez aqui Meu abraço A toda rapaziada do Brasil Todo que está acompanhando o programa Do Bob E a todos vocês E você já fez Nego com michi e salada No mundo inteiro É uma coisa impressionante É muito emocionante É bacana A gente faz umas brincadeiras No show Nós nunca nos encantamos A gente faz umas brincadeiras No show A gente faz uma retrospectiva De tudo que a gente fez É da síndica da música Mais ou menos Quarenta minutos de shows De retrospectiva A gente faz alguns Zilizá-lo Fazemos Tonico Tinoco Fazemos Zé Rico com falsete Roberto Meirinho com falsete Como é que seria o Tonico Tinoco Mais ou menos Mais ou menos esse aqui Um boiadeiro do norte Que andava pela estrada Montado em cavalo forte Tocando sua boiada Quando vai escurecendo Ele para o seu gado Faz um fogo no sereno E ali dorme sossegado Isso aí Salve de povo Vamos ver se esse cara é bom demais O seu cavalo ali perdão Bastanto Sua cabocla que ficou tão longe Ele dormindo e com ela sonhando Valeu Até pedi palma antes Porque é bom demais Você quebrou o dia toda hora Bom, agora eu vou falar do Thiago Viola Thiago Viola é um menino Que é do Paraná também, né Thiago? Somos lá do interior do Paraná De Quedas, Iguaçu Mas moram em Curitiba, né? Prazer em te receber aqui Te conheci recentemente Participei do seu DVD Na cidade de Curitiba E na capital de Curitiba Do Paraná Foi muito bacana Estava lá o Roberto Inça Nosso amigo Prestigiou você lá também Grande Roberto Inça Grande amigo nosso E a gente cantou uma música Bem bacana Que foi uma música Que eu gravei Há muito tempo atrás Saudade de country Top demais E seu DVD Com certeza vai ficar fantástico Obrigado Mas a satisfação É minha E você é um dos melhores Violeiros aí Do Paraná e do Brasil Obrigado, Juliano E a gente queria E o seu parceiro Você trouxe parceiro? O DVD Ele tem um projeto Boteco do Thiago Viola Onde participou você E outros grandes nomes Da música sertaneja Fatimarião Fatimarião Breno Reis Marco Viola Marco Breno Reis Chegaram outros Chamei o Bruno Reis Para vir no programa Não veio Pois é, pai Aconteceu algum probleminha Começa viajar de jatinha Aí é difícil Pode montar no ônibus De novo No pau de arara Aí não vem Pode abraçar o Bruno Reis Marco E Juliano Desejar Eu queria agradecer A sua presença A sua participação Sem sombra de dúvida De grande importância Para mim No meu DVD Esse grande nome Da música sertaneja Ele que Representa A nossa música Há anos aí Defendendo essa tradição E hoje eu trouxe o Kiko Companheiro de estrada Aí também Prazer Pra fazer parte aí Do Boteco do Thiago Viola Faz uma moda aí Vamos lá, Thiagão No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas Eu entrei O novo sentimento Eu conheci Eu tive tanto medo Mas te amei Você me deu coragem Eu cresci As corvens mais instantes Flutuei Você mostrou minha fonte Eu bebi Soprou-me as asas E eu então subi Sonhando em seus braços Eu voei Eu voei Voei a alto Como um sol Ou o condom Vendo estrelas O prazer Do nosso amor Junto comigo Você também Voou Eu voei Entre os astros Te mostrado Estou você Se você nas minhas asas Foi porque Você fez viver Mais forte do que sou Salva de palma Mil e quinhentas cidades No Brasil Só pra você ver O tem quando cresce Desse jeito É porque tem qualidade João Naves Aquele abraço Do seu amigo Juliano César De todos os Cacique Pajé Do Thiago Viola Do Bob Rock É isso aí Valeu Forte abraço Manda bem Manda bem Manda bem Com RTE Rodonaves Você sempre manda bem Pra fazer sua entrega Não tem pra ninguém Com RTE Rodonaves Você sempre manda bem Não importa pra onde vai Nem de onde vem Com RTE Rodonaves Sua entrega sempre chega bem Para aumentar o giro das suas vendas Mande bem com a RTE Rodonaves Com a gente a sua empresa vai muito mais longe Acesse rte.com.br Com RTE Rodonaves Sua entrega sempre chega bem Vamos para mais uma entrega de prêmios Da promoção Seleção Montana De mais de... Quanto gente? É 10 carros zero? É isso aí? 10 carros zero quilômetro É, tem mais um sortudo aí? Vamos lá, mostra lá Olá, olá Nós estamos em São Miguel, São Paulo Diretamente do supermercado da Vó Onde você encontra tudo o que procura Num só lugar E a gente encontrou aqui também Um ganhador, gente De um dos 10 carros zero quilômetros Que a campanha Seleção Campeã Montana Deu E ele é cliente aqui do supermercado da Vó E você vai conhecê-lo agora Vem para cá Seu Geraldo Magela Tudo bem, Seu Geraldo? Que prazer Vamos bater palma para o Seu Geraldo, gente Ele faturou um carro zero quilômetro Seu Geraldo, conta aqui para mim A emoção e a alegria de ser um contemplado da Montana Muito legal Nem esperava Comprei a carne porque é muito boa, né? Carne boa, né? Então Mas não esperava Aí quando veio a confirmação Que a gente comemorou bastante em casa Já tem um carro zero quilômetro lá na garagem? Não, não O carro mais novo tem 11 anos Nossa, então a emoção de ganhar o carro zero foi grande, né? Muito grande Muito legal Muito bacana mesmo Agora conta para o pessoal de casa Já tinha ganhado algum prêmio antes? Nenhum Nem rei, foi de nada Nada, nada, nada Nunca teve pé quente? Não É frio mesmo Mas a Montana trouxe muita sorte para você E me conta então uma coisa Tem carne Montana sempre lá na geladeira? Na churrasqueira? Como é? Sim, tem carne Quinta, sexta-feira Vendo da avó a promoção Aí leva várias bandejinhas da Montana Com certeza Parece que você comprou várias bandejinhas aqui Para participar da promoção Como foi? Foi É que eu estava aqui comprando as bandejinhas E estava lá As bandejinhas prontas Eu já estava saindo A funcionária Do da avó Falou Você não levou o folheto da promoção? Falei Que promoção? Aí você não viu lá do lado? Eu falei Não, não vi nada Aí fui lá e peguei o folheto Aí me fiz a inscrição Na verdade então você comprou só porque a sua preferência é carne Montana E magra, bem cortadinha, certinha, né? Então aí Aí que a funcionária alertou que estava numa promoção E aí teve a honra e a grande sorte de faturar um carro zero quilômetro, gente E agora chegou a hora da grande emoção, seu Geraldo Que é receber a chave do tão sonhado e desejado carro zero quilômetro Vem pra cá Adalto Santos Ele que é gerente geral aqui, gente Do supermercado da avó E agora? Com a chave da mão, a emoção é maior ainda? Muito grande Confirmando que eu ganhei um carro zero quilômetro da Montana É verdade, mas calma que tem mais um presente Super presentaço pra você E quem vai te entregar é o representante da Marfrig O Paulo Paulo, vem pra cá com o presentaço aqui, ó Que o Magela merece esse presente Mais um presente pra você E eu quero lembrar você de casa Que a Montana continua aí trazendo carnes magras, deliciosas Pro seu churrasco ou pro seu dia a dia E em breve mais promoções como essa De deixar qualquer brasileiro com água na boca E ó, motorizado Até lá, a gente volta em breve Tchau, tchau Uma linha da Marfrig Global Foods A carne Montana é resultado do que há de melhor Em tecnologia, sustentabilidade social e ambiental E muita qualidade no preparo de cada corte Uma linha completa com cortes premium para seu churrasco E mais dezenas de opções de carnes para deliciosos pratos no dia a dia Montana, a carne que é boa demais Oferecimento Montana, a carne que é boa demais Cacique Pajé Aqui na área na montanha Bandeira da música sertaneja Nós passamos lado a lado Quando a estrada fica estreita Plantando estamos juntos Esperando a colheita Caminhando vamos indo Nossos fãs nos aplaudindo Sempre há de nos ver sorrindo Quem nos ama e respeita Somos do fogão de lenha Do toicinho no feijão E da dança da catira Da fogueira de São João E do cheiro do alecrim E nesse Brasil sem fim Nascemos pra ser assim Dois caipiras na canção Nós viemos pôr a letra No cantar do curió E também pra pôr o mel No amargo do giló E chegamos pra cantar Nossas modas do etar Pedir pra Deus perdoar Quem no peito não tem dó Onde eu entro com os pés Ele entra com as mãos Se eu chego com o terço Ele vem com a oração Quando entramos no seu lar Pode ver no nosso olhar Só entramos pra deixar Muito amor no coração Cacique e pajé Aí sim, né? Boa demais Bob e Robson Como é que tá a vida de vocês hoje? Como é que tá a história? Como é que tá o projeto? Além desse show que você tá fazendo aí Nós estamos pra lançar agora o CD 2018 Que tá no finalzinho Mas a gente tá terminando E estamos fazendo muito show Já pelo Brasil afora E muito legal E novamente A grande explosão da nossa carreira É o Sul do Brasil Como da primeira vez também Começou pelo Sul do Brasil Agora no momento Nós somos das duplas mais tocadas Na Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná Um abraço pessoal de Santa Catarina Paraná, Rio Grande do Sul Um abraço pra todos A gente tem uma audiência muito forte Nós temos uns 20 shows daqui até o final do ano Ainda só no Sul do Brasil Que bacana Vai fazer mais 50 depois do programa Aqui vem de show, viu? Com certeza A banda universitária Quero dar um abraço pra eles Gravar a Toalha de Banho com a gente Foi um grande sucesso Tá tocando muito E o grupo Mate Quente Gravou o SOS Coração com o Bob Robbins Também é um estouro Um estouro Olha que bacana No último mês 9 mil vezes em cada estado Que bacana, né? Isso é bacana Porque o Brasil é isso aí, gente Ele não se restringe Só a São Paulo A Mato Grosso Ele é um tudo, né? Exatamente E a música sertaneja Ela agrega o estudo, né? Hoje não tem mais lugar Não tem Hoje é Brasil Nosso tempo, né? Deles aí mais ainda Era só de manhã e à noite Sertanejos, né? Durante o dia Era só chamado popular brasileiro Americano Tocava muito, né? Música americana Agora é Não tem mais esse negócio Acabou esse negócio De música sertaneja E é tudo popular brasileiro E isso é maravilhoso Pra música Pra nós Pra todo mundo, né? Bacana Canta mais uma Vamos, Toalha de Banho Pararará Óbvio Rolves Aqui Vamos lá Na montagem Olha demais Toca demais Esse homem Vejo esse corpo bonito Assim tão molhado Saindo do banho descalço Na toalha enrolada Com este corpo gelado Me abraça E fala meu nome Sorrindo me faz um café Sentimos fome Sorrindo me faz um café Sentimos fome Sorrindo me faz um café Sentimos fome Salve, Paulo Obrigado Roberto Luísa Chega aqui, Roberto Vem cá mais um pouquinho Vamos falar já que o pessoal do Paraná Tá aqui Vou chamar esse caboclo aqui Que tem um programa Esse é dos bons Vamos tomar o apresentador De televisão do Brasil Radialista Meu parceiro Meu amigo Companheiro Você tá Óh, Roberto Obrigado pela sua vinda Aqui hoje Saiu de Curitiba Vem visitar os Paranaenses Como é que você tá, meu irmão? Bom, graças a Deus Uma alegria mais uma vez Estar com você aqui Ao lado dessas Né? Só tem fera aqui Viu, Juliano? Bom, mas você Aonde o Juliano tá Só tem gente boa Não é verdade? Boa ou ruim também Não, não Tem uns caboclo Bão Mas tem ruim também Tem uma brincadeira Que a gente fala Tudo gente boa Mas se puder evitar É melhor, né? É melhor E a dormindo é melhor ainda Uma alegria grande estar aqui Trago mais uma vez O abraço de todo o povo paranaense Você sabe que você Assim como também Bob Robson O Tiagão Que é lá da nossa terra Né? Cacique e pajé Que eu contei pra eles Aqui nos bastidores Que com 10 anos de idade Eu fui assistir O meu primeiro show Na vida Tinha na época Tonico e Tinoco Tião Carreira e Pardinho Trio Parada Dura Lá no ginásio Do Clube Atlético Paranaense Há 35 anos atrás Tô ficando velho, hein, Juliano? É Acontece, né? É a idade que eu tenho de carreira 35 anos Ele tem um pouco de cabelo ainda, né? É Tem um pouco de cabelo Mas é um privilégio estar aqui Trago o abraço de todo o povo paranaense Pra todos os artistas E o Juliano César Por isso que você sempre traz Pessoas maravilhosas no seu programa Eu tenho o privilégio também De, nos meus programas de televisão Lá no Paraná De trazer também grandes amigos Como os que aqui estão E tantos outros que estão nos assistindo Nesse momento Porque você é um desses caras Que a gente A partir do momento que conhece Passa a ser da família Não é verdade? Exatamente Cultivou muita amizade E tem mais Quando eu falo pra minha esposa Em casa que eu vou Assistir um show de Juliano César Que eu vou assistir o programa Do Juliano César O Alvará é liberado na hora Porque ele é amigo da família Não é verdade, Juliano? Obrigado Dá um abraço à sua esposa Sua família Seus filhos Seu irmão Isso Grande Juca Tá ouvindo lá Tá assistindo Posso pedir uma música Dessas duas feras aqui Pra gente ir embora? Agora Eu vou embora e fico assistindo ali Essa hora da madrugada Quase entrando na madrugada Um X-salada não vai bem? X-salada Ah, vai bem Vai bem Vai, Tom Bob Robb X-salada Um dos maiores sucessos A música acertaria do Brasil Montando na carne Que é pra família A carne é que é bolha, mãe Eita e deita e rana Assim desenrola Seu corpo bonito Depois de fazermos tudo Muitas horas de amor Você tão cansada Cansado Cansados com fome Valeu a pena Uma noite acordado Mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Mas valeu a pena Mas valeu a pena Um, 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 um Uh, uh, um, um Lá, rá, lá, iá Lá, lá, lá Show de bola, hein Bob Robb Uma salva de palmas Para essa dupla Uma das melhores do Brasil Obrigado pela sua presença Venha, volte sempre aqui E vou lá no seu programa, hein Então, aí, lá Agora o Tiago Viola Que é o teu amigo Que você esteve lá no DVD dele Vai cantar uma moda balada Muito mais Queria agradecer o Insta Que esteve presente lá na gravação Do meu DVD Junto com o Juliano César Você citou o nome do Ratinho Ratinho é um dos responsáveis Por essa gravação desse DVD Eu queria mandar um abraço a ele O Ratinho, o Ratinho, o Júnior, o Massa Enfim, é toda a equipe da Rede Massa E da Rádio Massa do Paraná, né Pessoal bacana Pessoal da Massa, FM Um abraço de todos nós aqui Do Arena Montana Segura aí Tiago Viola Participação O Kiko É, por Romero Bora, essa moda é boa demais A minha memória Represa você Apaga uma vela É que às seis É que às seis me perco o tempo Pensando que posso te esquecer E cada manhã É um futuro incerto Que não atrás de volta Abatei nessa porta Que nunca fechou pra você Vem, vem, vem Vem, vem Que sejam sonhos, vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como vou Pois enquanto eu estiver sonhando Estarás comigo Entre os sonhos O sonho mais lindo É viver Esse amor Aula de palma Tiago Viola E o Kiko Muito boa Obrigado Obrigado Ô Roberto Obrigado Viu Pela sua presença Você já teve essa homenagem Pelo Tiago Viola E o Kiko Lá da sua terra Obrigado Obrigado mesmo Por sua presença Viu irmão Tamo junto Agora vamos falar ali Vamos pra segunda parte Da matéria Da promoção da seleção campeã Aos parceiros da Marfrig Roda a matéria aí Olá, olá Estamos de volta Diretamente aqui Do supermercado da avó Em São Miguel São Paulo Gente Pra bater um papo Com esse pessoal aqui Que tá comigo Quem tá comigo aqui É o Adalto Santos Que é o gerente geral Aqui do supermercado da avó E o encarregado do açougue O Lucas Luiz Agora me conta uma coisa Como é essa parceria De longa data Com a Marfrig É uma grande parceria Com a Marfrig Primeiramente gostaria De parabenizar Pela essa ação Foi uma mega ação Onde os clientes participaram E por sorte Tivemos um ganhador Aqui da região O seu Geraldo E essa parceria É muito forte Temos que agradecer O Paulo Por todo o apoio E com isso Quem ganha É o cliente Que sai daqui Satisfeito Com a carne de qualidade Com o melhor preço Então não deixe de vir aqui Participar Aproveitar nossas ofertas Especiais do setor Que é de sexta De quinta e sexta-feira E faça como O seu Geraldo Seja um dos nossos clientes Cardão Confiança E vem pra cá E é isso Gostaria de parabenizar A toda a equipe Da Marfrig Pela essa excelente Ação que ocorreu Aqui na unidade De São Miguel Obrigada Com certeza O cliente agradece Eu costumo chamar ele De freguês Freguês Que a gente traz Uma proximidade Você chama os seus clientes De freguês? Sempre, sempre Isso é importante E essa ação Que a Marfrig Proporcionou pra gente Foi muito bacana E saber que o seu Geraldo Saiu feliz Como qualquer outro cliente Pode chegar ao seu dia E essas ações Sempre é bacana Chegar pra gente Vindo dessa maneira E motiva todo mundo Dá um fluxo maior Na nossa loja O cliente fica Curioso De saber o porquê Daquilo E vai Que nem o seu Geraldo Foi Ele nem de surpresa Pegou de surpresa E pra ele Vocês que avisaram Por atrás dele Vem cá, vem cá Tá valendo um carro Essa compra aí Exatamente E ia saindo do nada Entregamos o planfleto Se cadastrou E hoje Tá aí com sorrisão De canto a canto E que sempre seja Sempre seja Essa ação aqui Da Marfrig com a gente A campanha da Montana E a parceria é muito bacana E já que você é encarregado Do açougue Fala a verdade As carnes montando É como o slogan diz Boa demais? Demais Muito boa Bacana mesmo Você saboreia em casa também? Oh Demais Muito bom É isso aí gente Saboreia em Montana Na sua casa É a carne da família Por quê? Porque ela é boa demais Uma linha da Marfrig Global Foods A carne Montana É resultado do que há de melhor Em tecnologia, sustentabilidade social e ambiental E muita qualidade no preparo de cada corte Uma linha completa com cortes premium para seu churrasco E mais dezenas de opções de carnes para deliciosos pratos no dia a dia Montana A carne que é boa demais Oferecimento Montana A carne que é boa demais Do Juliano Cesar Um novo show Um novo projeto audiovisual Trazendo 30 anos de carreira Muitos sucessos Novas canções Modão de qualidade Curta, viva e se emocione Tur Juliano Cesar Toca aquela moda Que eu vou sofrer Toca aquela moda Que eu tô sofrendo Vou beber dormindo E acordar bebendo Sou um simples operário Que trabalha todo dia Sonhando com um bom futuro Sempre honrei a família Sou casado há muitos anos Tive apenas uma filha Cada ano que passava Via como ela crescia Orgulhoso por ser pai Tinha ciúmes demais Não descuidava jamais Até mais do que devia Quando ela já estava moça Em plena flor da idade Se apaixonou por um moço Pra minha infelicidade Juraram amor eterno Contra a minha vontade Meu ciúmes possessivo Foi minha perversidade Não dei meu consentimento Nem pensei no sofrimento Que eu causei no momento Negando o amor de verdade Mesmo sem eu permitir Resolveram se casar Magoado então decidi Que não ia perdoar Com ódio eu resolvi Para sempre me afastar Mas a força do destino Fez minha vida mudar Com um acidente sofri E muito sangue perdi A morte de perto eu vi No hospital fui acordar No hospital fui acordar Quando abri os meus olhos Com o aparelho respirando Olhei pro lado e vi Meu gerro sangue doando Disse assim eu te perdoo Não estou te condenando Por ter rejeitado o amor Que um fruto está te dando Seu sangue é mesmo que o meu Do amor da sua filha e eu Sua neta tempos nasceu Pelo avô está perguntando Todo mundo erra um dia Nem sempre temos razão O orgulho foi quebrado Já faz parte do passado Restou somente a lição É isso aí Às vezes as pessoas A vida dá uns tropeços na gente Com certeza Agora você Você tem filho? Tenho filho Tem um casal Tem um momento familiar Aqui na família também Puxou o assunto Muito show de bola Nós queremos mandar um abraço Para um pessoal Nós vamos estar em uma turnê De show no Rio Grande do Sul Até você vai para lá O ano que vem Provavelmente você vai nessa feira Também porque o Jandir Que é o empresário Que contratou nós Numa turnê lá Nós vamos estar na primeira Festa da joia Em Ametista do Sul A capital da pedra preciosa Da América Latina Para dar mais uma Manda nova Você que está tocando muito Para o Brasil afora Uma sofrência Mas isso comigo não Aô Bob Rock Vambora Eu queria viver só pra nós Te dar boa vida e ostentação Você bagunçou de vez a minha vida Deixou minha cabeça só em confusão Esta paixão tá me tirando de sono Fico andando pela casa Feito uma visão A dor que estou sentindo Aqui dentro do peito Não dá pra descrever Em uma só canção Este tão sorriso lindo Na minha cabeça Já me fez beber largado Nesta solidão Porque te amo Vem ficar comigo Sem você está sofrendo O meu coração Porque te amo Vem ficar comigo Pois você tá machucando O meu coração Você tá machucando O meu coração Faz isso comigo não Faz isso comigo não Faz isso comigo não Bom, vou fazer agora mais uma entrega de brindes da Marfrig É, vou chamar o meu amigo Márcio aqui Cadê o Márcio, tá aqui? O Márcio é da Marfrig Lá da Montana Que vai trazer Trouxe um brinde pra vocês Oh, show de bola Trouxe aqui uma tábua da Montana Pro cacique e pajé Pra vocês fazerem churrasco Tem aqui pro Bob Robson Aí, ó Muito bem Aí, que prêmio bonito Deixa eu mostrar aqui A tábua da Marfrig Aqui, ó Aqui, ó Da Montana Top demais, né Márcio? Aqui, ó Montanha Carne do churrasco do brasileiro É a tábua pra fazer com a carne da Montana, né? A carne da Montana, é lógico Até vou botar aqui Que agora Dá um ré maior aí, Andrezinho Uma coisa linda, ó Andrezinho Márcio, vai cantar uma música comigo Poxa, um tom maior, hein? Eu vou começar, você continua Uma música do Juliano César Que o povo regravou aí Mas aí virou um trem danado Eles regravam a música minha tudo aí Aí parece lá no Ciaon Eu vou cantar uma música minha Para, deixa eu trabalhar Para de regravar as coisas dos outros Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Vai lá, vai lá, Márcio Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Não sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Vai lá, Márcio Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se a deus me machuca O inverno vai passar Vai, Márcio Me apaga a cicatriz Salve de povo, Márcio da Marfrig Valeu, Juliano A Marfrig É a Montana Que é o pessoal Que patrocina o nosso programa Que põe esse programa no ar Vocês sabem que sem patrocinador Sem alguma coisa Não existe E botar um programa desse no ar Aqui nós em São Paulo No Vila Calda A maior casa de show do Brasil Muito obrigado Pelo carinho E dizendo que toda Se você consumir a carne Montana Que já tem um valor agregado Vai para o hospital De câncer De Barretos Que é o hospital de câncer Do amor Hospital de amor Um abraço para o Henrique Prata Henrique A gente só tem que agradecer você Você que é meu amigo De muitos anos Nós encontramos em Barretos Você fala muito de mim Que eu sou um cara Interado com a música sertaneja Com os artistas Não Eu sou um amigo De quem contribui Você que fez o primeiro show Agradecer o Chitão de Chororó Que foi o primeiro show Perguntei se fosse o dia do Henrique Quem fez o primeiro show Para o hospital de câncer de Barretos Foi o Chitão de Chororó Depois veio o Sérgio Reis E assim sucessivamente Muitos artistas da música sertaneja Fazem show por Brasil Afora Para ajudar o hospital de câncer de Barretos E obrigado a vocês Obrigado a você pela oportunidade Novamente E próxima vez Você vem com o disco gravado Tá bom? Salve de palmas Para o Márcio Da montanha Valeu Márcio Valeu Márcio Eu queria agradecer A presença do Beníndia Manda um abraço Para o pessoal de Ribeirão Preto É um prazer Estar aqui tocando com você Juliana Sou fã Desde Molecote Da sua música Manda um beijo Um abraço Para o meu filho Lá de Ribeirão Minha mãe Que está lá E todo mundo lá de Ribeirão Muito obrigado Viu? Você é um grande músico Andrezinho Muito obrigado mais uma vez Você que tem um estúdio maravilhoso Da Ribeirão Preto O Aziz Studio Eu que agradeço Juliana Mais uma vez Estar aqui contigo Um abraço a todos aí Precisando produzir Do seu sucesso Que nos procure Um abraço a todos Está fazendo sucesso Lá no interior de São Paulo Toda vez que você vem aqui É negro gravando Só ligando Está blindado Carro blindado agora Juliana Anda de carro blindado Bom Essas personalidades aqui Meu amigo Kiko Muito obrigado por ter vindo Obrigado meu querido Obrigado Juliana Foi um prazer muito grande Maravilha O teu programa Sou seu fã Maravilha Ser um grande Está bom? Está sertanejo Obrigado de coração Está bom? Estamos juntos Nosso pessoal de Céus Guaçu Paraná Nosso carinho Obrigado Valeu Tiago Viola Prazer imenso Juliana Desde já Obrigado Por abrir esse espaço Por estar aqui Fazendo parte Desse super programa Desse programa Da família brasileira Obrigado Por estar aqui ao lado De grandes feras da música Meus amigos Bob Robson Cacique Pajé Que a gente já teve o prazer De cantar no DVD Junto lá no Araguai Os caipiras do Araguai Cacique Pajé Que maravilha Cantamos já Muita mão de viola E é você Obrigado por ter participado Do meu DVD Vai fazer participação No lançamento Aqui no Vila Calde Na hora que o DVD sair Vai ser feito o lançamento Aqui E você já é o meu convidado Especial Juliana Obrigado Tamo junto Bob Robson Essa dupla que eu gosto Meus parceiros Meus amigos Muito obrigado Pela presença de novo Obrigado A gente agradece a você Juliana Muito obrigado A sua direção Que nos procurou Pra gente vir fazer o programa Aqui Muito obrigado por tudo Que Deus abençoe Que vocês permaneçam Por muitos anos Ajudando não só nós Mas todos os artistas Que programa que nem o seu É poucos que tem Muito obrigado Obrigado Bom Eu vou encerrar o meu programa Grande abraço Obrigado a você Eu vou encerrar agora o programa Com uma música minha Que foi a música mais tocada Do Barretão E foi mesmo É Bem aos Olhos da Lua Ei Tá saindo o clipe Vambora Bem aos Olhos da Lua Resolvi te amar Uma estrela sorriu à toa Ao me ver te beijar Percebe que silêncio Fala pela emoção Uma estrada Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixa a brisa passar Nós vamos o que? Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chega Nessa estrada Nessa estrada Nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho 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 só constrói Nenhum Aonde puder amar Quem nunca parou Numa estrada Pra que? Pra que? Pra fazer amor De madrugada Nunca ouvi o sol Te dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque apaixonada